Eu tenho 08, coloca na tomada, pega a mangueirinha dela, assopra, tranca aqui, vamos lá ligar ela, liguei então vamos lá dar uma olhada, tira manchas, vamos ver aqui, delicado. Normal, dois enxagos. Pessoal, agora então vocês não reparem, porque ela está com o mecanismo dela com o rolamento retentor estragado. Então agora eu vou ligar ela, e ela na hora de centrifugar vai fazer um barulhão, vocês sabem né, vamos lá, rápido, você tem que liberar ali a boia, porque senão ela não vai. Não se assustem com esse barulho, porque é a bomba dela, eu vou trocar, tá fazendo... Normal, isso daí é desgaste. Nem sei se ela vai centrifugar né, se ela centrifugar vai fazer o barulhão, se ela não centrifugar porque ela já está travada nos rolamentos. Essa lavadora ó, linda, vai pro lixo, olha o tanto que tem aqui. Olha aqui, até essa daqui vai pro lixo. Vamos voltar aqui né, olha essa clima. Também, olha o lixo. Vamos. Olha aqui. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Vocês viram, né, que ela tá se interfugando, mas porém tá fazendo aquele barulhão. Até que não tá tão alto porque ela tá vazando pouca, pouquíssima água. Agora eu vou mostrar pra vocês embaixo dela. Um banquinho, qualquer coisinha pra segurar ela. Tá deitada, tá? Então vamos lá. Bom, pessoal, aqui tem que trocar esta peça. Pessoal, tem gente que só troca o rolamento e o retentor. Pessoal, não pode fazer isso porque o ferro ali onde vai o retentor já tá danificado. Sabe? Aí vai continuar a mesma coisa. Essa bomba aqui, ó, ela que tá... E ela sente 10. Aí tem que trocar esse joguinho inteiro. E essa máquina não vende uma peça avulsa. Estragou aquela setinha ali da catraca? Não vende. Essa pecinha aqui, ó. Eles querem vender o conjunto mecanismo dela. Tá, pessoal? Então, quem entende essa máquina e trocar só o rolamento e o retentor, você está enganado achando que a máquina vai funcionar. Vai ficar do mesmo jeito. Porque lá embaixo, no ferro ali, onde vai o retentor já tá danificado. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que esteja gostado deste vídeo. Com esse barulhão, né? E até a próxima. Tchau, tchau.